Hey censuradas! Bom, já tem tempo que eu não indico aplicativos LGBT de paquera por aqui, né? E eu sei que nesse período de quarentena tem muita gente nascer doida para conhecer uma crush nova. Aliás, na situação atual, nem precisa ser crush, né? Acho que qualquer um que tire nossa mente ali da mesmice do dia a dia dentro de casa já tá valendo e já é uma ótima oportunidade de conhecer uma amizade nova e alguém que pode ser bem legal na nossa vida. Pois foi justamente durante a quarentena que esse novo app surgiu com uma proposta um pouco diferente para se adequar a esse novo cenário mundial. Vem comigo conhecer! Um viva a diversidade! É isso que propõe a mais nova rede de encontros pensada exclusivamente para o público LGBT+. O mundo está cada vez mais moderno e conectado e os relacionamentos também podem ser assim. Mas como encontrar um par não costuma ser uma tarefa fácil, os criadores do aplicativo reuniram todas as ferramentas para descomplicar isso. Começando por uma vibe mais sem filtros, para vocês verem as pessoas como elas realmente são. Mas como assim? Bom, o app oferece a opção de fazer videochamadas. Assim, fica quase impossível de sustentar um perfil fake. Além desse recurso trazer muito mais segurança para as pessoas que estão conversando, né? Mas calma que ainda é possível conversar por chat e encontrar o seu match através de suas preferências em comum. Além disso, você pode informar quais seriam as características do seu pai ideal, né? Do que você procura, do que você gosta na outra pessoa. Assim, fica mais fácil de encontrar o match perfeito. Não que você precise de uma metade da laranja para ser feliz, tá? A propósito, a laranja às vezes nem está dividida em só duas partes. Mas enfim, aquele famoso mecanismo de dar like em quem gostar e dar match naquela pessoa que também te deu o like de volta ainda continua. Só que tem um porém. Se você gostar muito de alguém e quiser pular essa etapa, é só mandar uma mensagem direta para a pessoa e começar a conversar imediatamente. Claro que esse recurso é limitado, então escolham com sabedoria com quem vocês vão usar ele. Depois disso, é só diversão. Você pode enviar fotos, áudios, conversar por mensagem de texto ou videochamada. Outro recurso que costuma ser bem queridinho é a localização ativa, que te permite conversar com pessoas que estão próximas a você. Uma novidade é que fica disponível no seu perfil o total de possibilidades, ou seja, o número de pessoas para qual o seu perfil pode aparecer de acordo com as configurações lá que você colocou. Inclusive, é possível ver também o número de likes e dislikes que você teve. Interessante ou tenso? Hum, não sei. Bom, fiquem à vontade para explorar o Pearby, o mais novo app de relacionamento focado na diversidade. Antes, eu só preciso avisar que por ser um aplicativo novo, que foi criado no início desse ano, pouca gente conhece ele, por enquanto, né? Então, ainda tem poucos usuários. Eu mesma fiz um perfil para testar e não encontrei quase ninguém. Mas aos poucos ele vai se popularizando, né? E vão aparecendo mais usuários por lá e mais gente para você conversar. Dito isso, divirta-se, paquere, faça novos amigos. Basta se cadastrar no link que eu deixei na descrição para você ganhar 60 minutos de videochamada, mais recursos premium grátis. Depois volta aqui para me contar se encontrou alguém interessante, ok? Enquanto isso não acontece, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você vai receber 3 vídeos novos toda semana com muita dica LGBT. Um beijo e te vejo lá no Instagram com muito conteúdo extra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho